E aí meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado aí? Eu estou maravilhosamente bem e eu queria ter um vídeo que eu queria gravar há muito tempo aqui nesse canal sobre um tema que eu acho bem bacana, mas infelizmente eu acabei não gravando mas essa notícia do canal é uma timeline de novo, é uma notícia um pouco antiga já mas eu acho que é bem bacana e principalmente pra gente que é fotógrafo ou que trabalha com artes em geral, com criatividade em geral, eu acho bem bacana a gente tocar nesse assunto e eu queria pensar sobre isso, a questão sobre os clichês fotográficos eu já vi muita gente falando sobre isso, por exemplo, você vai aqui em São Paulo você bota, sei lá, hashtag Sampa no Instagram, você vai ver milhares e milhares de fotos iguais sobre as mesmas coisas, sobre as mesmas perspectivas, tudo muito igual e assim, eu não acho que o clichê seja um problema, eu acho que se o clichê existe é porque ele funciona e eu acho que usar o clichê também não é um erro, até porque tudo depende de como você usa e indo pra notícia que eu queria falar, é uma notícia que eu vi agora que é essa notícia aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas é o fotógrafo captura o outro lado dos lugares mais visitados do mundo foi o que o cara fez, basicamente ele foi pros lugares mais visitados tipo o Taj Mahal, Cristo Redentor, Big Bang, sei lá, Torre Eiffel e ele fotografou o lado contrário, ele deu as costas pra esses grandes movimentos, pra esses grandes clichês e fotografou o que tinha do outro lado então tipo assim, ele fotografou o Taj Mahal sobre uma outra perspectiva e eu acho que isso é muito bacana, e isso é criatividade, isso é saber usar os clichês e as fotos são incríveis, vou botar aqui na tela pra vocês darem uma olhada e também vou deixar o link na descrição pra vocês irem pra notícia, que é muito bacana então assim, o que eu queria deixar aqui é um pocketzinho, muito pocket esse vídeo quero dizer, não se limitem a pensar que vocês não podem fotografar o clichê ou vocês não podem fazer o clichê apenas tentem fazer de uma forma diferente tentem criar em cima do que já foi criado eu acho muito difícil hoje em dia a gente conseguir criar algo genuíno, assim, completamente novo mas eu acho que existem muitas possibilidades de fazer algo em cima do que já foi feito então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês não desistam, persistam, continuem e vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso outra coisa é, eu tô pensando em fazer, ao invés de fazer um além da caixa preta grandão e tal eu tô pensando em fazer um pocket além da caixa preta então, sabe, pegar um resuminho de 5 fotógrafos e falar sobre eles, assim, num vídeo só rapidinho, assim, um resumo de 5 fotógrafos que eu acho importante que quem curte fotografia conhecer e quem curte arte geral e etc conhecer, porque são obras que eu acho que valem a pena vocês saberem, conhecerem, caso não conheçam, óbvio se vocês acharam que é uma boa ideia, por favor, deixem nos comentários e é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí